Olá, a segunda fase do processo de impeachment deve ser concluída nos primeiros dias de agosto. O cronograma de trabalho da Comissão Especial foi apresentado hoje, na primeira reunião, desde o afastamento da presidente Dilma. Mas, em pedido de vista coletivo, adiou a votação para quinta-feira da semana que vem. De acordo com o plano de trabalho proposto pelo relator, senador Antônio Anastasia, a comissão recebe em 1º de junho a defesa prévia da presidente Dilma. Entre os dias 6 e 17 serão feitas oitivas de testemunhas e a anexação de documentos. No dia 20 está previsto o interrogatório da presidente afastada. Entre os dias 25 e 27 de julho deve ser feita a discussão e votação do relatório na comissão. E a discussão e a votação do parecer em plenário estão previstas para serem feitas entre 28 de julho e 2 de agosto. Os senadores que apoiam a presidente Dilma questionaram os prazos apresentados. A proposta simplesmente encurtaria o que a própria legislação prevê, que é o prazo de 180 dias, e essa proposta aqui apresentada encurtaria para 90 dias, senhor presidente. É um prazo de até 180 dias. Na realidade, o processo, é bom lembrar, nem tem prazo. 180 dias é o prazo constitucional do afastamento. Em tese, em tese, o processo poderia até nem concluir em 180 dias, voltar e depois ser concluído. Então, quer dizer, é um prazo de afastamento e não um prazo processual. Diante do debate, foi concedida a vista coletiva e a votação do cronograma ficou para a próxima reunião da comissão, marcada para 2 de junho. Nós temos como objeto principal dessa fase a questão das provas. E as provas, como eu disse há pouco na reunião, elas não dependem da vontade de nenhuma, nem da defesa, nem da acusação. Depende dos fatos. Então, o que acontece? Uma testemunha pode falar mais, outra fala menos. Uma testemunha cita um fato, desse fato pode eventualmente desdobrar um documento. Então, nós temos de ter aí uma certa elasticidade. A CPI, que investigou contas de brasileiros no Banco HSBC da Suíça, aprovou hoje o relatório final do senador Ricardo Ferraço, do PSDB Capixaba. Sem pedir nenhum indiciamento, o relatório cobra rapidez nas investigações conduzidas pelos órgãos oficiais de fiscalização e controle sobre a suposta prática de evasão de divisas. O senador por Roraima, Randolfo Rodrigues, aliás, o senador pelo Amapá, Randolfo Rodrigues, da Rede, apresentou voto em separado, contrário ao encerramento da CPI. Mudar a legislação para evitar desastres como o de Mariana. É o que propõe o senador Ricardo Ferraço, relator da Comissão Temporária da Política Nacional de Segurança de Barragens. O relatório foi apresentado hoje, mas não chegou a ser votado. Foi concedido mais tempo até a próxima reunião para os senadores examinarem o documento. O relatório tem 146 páginas. Dedica capítulo especial ao desastre da barragem de Mariana, em novembro passado, apontando causas e consequências. Ele também faz um exame da legislação atual e propõe recomendações a instituições participantes da Política Nacional de Segurança de Barragens e aperfeiçoamento da legislação. Entre as sugestões, a de impor a responsabilidade civil objetiva, ampliar o conjunto de obrigações dos responsáveis pelas barragens, desde a construção à manutenção, e criar o Fórum Brasileiro de Segurança de Barragens. O nosso foco foi olhar para a legislação, identificar aperfeiçoamentos possíveis e necessários para que, de forma preventiva, nós possamos evitar que acidentes como esse que ocorreu em Mariana possam se repetir, considerando a extensa existência de barragens para todos os tipos de atividade, não apenas de rejeito. 16 horas e meia de sessão para o Congresso aprovar, na madrugada de hoje, a meta fiscal do governo interino. Michel Temer conseguiu a permissão do Congresso para, neste ano, fechar as contas no vermelho em R$ 170 bilhões. Antes do plenário, os parlamentares tentaram votar a mudança da meta fiscal na comissão de orçamento. Houve muito bate-boca e tentativas de obstrução da pauta por parte dos oposicionistas ao governo interino. O votação na Câmara, o regimento da Câmara pode ser usado. Por favor, o que é isso? Sem quórum, a sessão teve de ser encerrada. A proposta seguiu, então, direto para o plenário do Congresso. Mas, antes da meta fiscal, os parlamentares tiveram que decidir se mantinham ou não os vetos presidenciais a 24 projetos. Foram três os vetos derrubados pelos senadores e deputados. Com as rejeições, o produtor rural fica desobrigado de contratar seguro do mesmo banco em que tomou empréstimo. Policiais e bombeiros militares de nove estados que participaram de movimentos reivindicatórios nos últimos dois anos ficam livres de penas administrativas. E 20% do valor arrecadado com a venda de imóveis da União serão repassados para os municípios onde ficam as propriedades. Depois de mais de 13 horas, os congressistas ainda tinham que votar a mudança da meta fiscal, com a promessa de mais obstrução por parte dos oposicionistas. O arrocho social não é considerado pelo PSOL natural e exatamente por esse motivo o PSOL está em obstrução. A meta original de resultado primário previa um superávit de 24 bilhões de reais. Em março, o governo de Dilma Rousseff enviou uma proposta de alteração para cerca de 96 bilhões de reais negativos, que não chegou a ser votada. A mudança encaminhada pela equipe de Temer é de um déficit ainda maior, 170 bilhões. É praticamente o mesmo projeto que foi apresentado anteriormente. A única coisa que mexe só é na meta fiscal. Esse número para chegar a 170 é muito justo e o próprio Nelson Barbosa, ex-ministro da presidência Dilma, que eu conversei com ele, entendeu que também era justo esse número. A discussão sobre o tamanho do rombo no orçamento avançou pela madrugada. Esse espaço fiscal que nós estamos colocando é um espaço equilibrado que leva em conta, inclusive, algo que é prioridade para a maioria dos parlamentares que aqui estão, que é a renegociação das dívidas dos estados e das cidades. O que está sendo proposto aqui é um cheque em branco para que o governo possa remanejar recursos de umas rubricas para outras, gastar no que ele quiser e, no final, dizer que a meta foi cumprida. Os oposicionistas não conseguiram derrubar a sessão. O quórum foi mantido e, às 3h55 da manhã, o projeto foi aprovado. Aprovada a matéria vai à sessão. Com isso, o governo de Michel Temer fica autorizado pelo Congresso a estourar o orçamento em R$ 170,5 bilhões neste ano. Farol baixo durante o dia em rodovias vai ser obrigatório. A lei, que teve origem em projeto aprovado pelo Senado no final de abril, foi sancionada ontem pelo presidente interino Michel Temer. Ele vetou o artigo pelo qual a lei entraria em vigor na data da publicação. Com isso, a nova regra começa a valer daqui a 45 dias. Outras notícias na nossa página na internet, senado.leg.br.tv Obrigado pela companhia e continue com a nossa programação.